Salve galera, beleza? Galera, uma dica top aí ó, pra quem tem essa máquina de limpeza de bico da Planatec LB2500 Pra fazer teste do corpo de borboleta aqui ó, tô com o corpo de borboleta de um Peugeotzinho Então vamos fazer o teste aqui ó, pra ver como que tá o funcionamento dele Vamos aqui ó, liguei a máquina Vou nesse botãozinho aqui ó, pra mudar esse conversor aqui pra baixo ó Mudei pra baixo, agora vou colocar aqui ó, corpo de borboleta Ó, mudei, dá ok Vou dar mais um ok aqui ó Já tá iniciando o teste Olha que top galera Show de bola né Aí agora vai mostrando o tempo de abertura aqui ó Show de bola né galera, fica a dica aí ó, quem tem essa máquina de limpeza de bico aí ó Dá pra fazer uns testes bacana, corpo de borboleta, sonda, atuador de marcha lenta Dá pra fazer bastante coisinhas com ela aí, beleza galera, fica a dica aí ó, valeu E aí galera, agora eu tô com o motor de passo ligado aqui ó, pra mostrar também o teste dele na máquina como que funciona Mesma coisa, vou vir ligar ela aqui Liguei a máquina Vim no botãozinho aqui ó, mesma coisa, mudo o LED pra baixo Mudei o LED Agora eu vou vir aqui ó Vou colocar motor de passo, aí vocês tem que ver qual que é o motor de passo que você está usando a marca Se é o Delphi ou o Magnet Marelli Esse aqui que eu tô usando é o Magnet Marelli Então, vou vir aqui ó MM Dá ok Olha aí ó Top né galera Fica mais uma dica aí ó, da Adriano da VS Garage Valeu